Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo e enxovar o doceano Sofie, vocês não sabiam quem era E muitos de vocês devem estar assim Falando, quem é Sofie? Então, eu te respondo Sofie é minha bebê reborn Que eu encomendei da Thalitas Babies O site dela vai estar aqui na tela E ela é do molde Killing Ela é bem fofinha e bastante de vocês Que conhecem a arte reborn e devem saber Mas eu vou deixar uma foto Depois que eu terminar de falar E hoje eu vou mostrar o enxovar dela E agora fiquem com a foto Agora que vocês viram a foto dela Eu vou mostrar o enxovar, tá bom? Vou começar pelos produtos de higiene Tem essa colônia da Johnson's que eu comprei Johnson's Baby Lavanda É de lavanda, é bem cheirosinha Eu usei um pouco pra borrifar Botei num borrifador Passei nas roupinhas, mas bem pouquinho E também vai durar bastante, eu acho Tem 400ml Esse creme pra pentear, também da Johnson's Que assim, é pra cabelos É creme pra pentear pra passar no cabelo Pra gente, né? Mas pode usar Só que eu não vou passar assim direto no cabelo dela Eu vou botar dentro do borrifador Misturar com água e espirrar Como se fosse condicionador Pra ter que finalizar O de higiene que eu comprei até agora Comprei o talco da Johnson's Baby também E tem 200ml 200g de esculpa E o creme tem 250ml Agora vamos pra parte, né? De mamadeiras e chupetas Então Eu comprei essa mamadeirinha aqui Da Neopan Ó A minha mãe falou que comprava bastante coisinha Dessa marca Quando eu usava a mamadeira Mas eu nunca usei muita Ó E só quando eu cheguei em casa Eu descobri que essas flores brilham Elas brilham no escuro Achei bem legal, ó É neon Assim dá pra sentir uma textura Aqui não brilha Só as flores E aqui atrás Ela tem 150ml E a tampa dela é de silicone Tem um sistema Pra quando o bebê chupar Não prender o bico Mas ela não toma, né? Uma boneca E aqui é Rosinha transparente Sabe aquele rosa transparente? Tem essa chupeta aqui Da Nuk Não sei se dá pra ver Mas tudo bem Ela é transparente Porque eu vou personalizar ela Com strass Tá bom? E eu gostei do formatinho É pequenininho E fica um pouco nela Também de chupeta Eu comprei essa estampada Uma estampada Da Lilo Olha que fofinha Aqui é rosa E aqui é toda xadrez Mas eu ainda não cortei o bico Pra botar o mil E pra finalizar Essa sessão Esse prendedor de chupeta Que eu ganhei da minha amiga Pietra Um beijo Se você estiver vendo o vídeo Eu adorei Ela me deu Que ela tinha duas bonecas Que vinham com o mesmo Esse aqui é pra prender a roupinha Eu ia comprar uma Mas como eu ganhei Eu não vou comprar mais Porque eu gostei Ó, é uma patinha Gostei bastante Agora vamos para a sessão roupas Primeira roupa É muito fofo É esse body Ele é rosinha assim, ó Com bolinhas brancas E todas, todas Nenhuma roupa Todas são da Ted Bear Ted Boom, desculpa, gente Todas são da Ted Boom Essa marca assim Zero a três meses Então o body é o seguinte Bem Ele é simples Mas ele é bonitinho Gostei bastante Tem esse body E outro aqui também Bem fofinho Que aqui tem um tutuzinho E aqui uma joaninha Todo branco Comprei bastante body Também esse aqui Escrito Princesinha da mamãe Temos também Dois bodies brancos É tudo branco Eu tenho dois Então eu não vou mostrar os dois Né, gente? Não preciso O outro branco, né? Esse vermelho Que veio de conjunto Com o primeiro Que eu mostrei pra vocês Todo vermelho também Não tem estampo Então eu não faço questão de mostrar Esse casaco aqui Muito fofo Olha, aqui tem uns glitterzinhos Assim É bem bonitinho Vai ficar uma fofura Tem também Esse macacão Eu acho que foi a roupa Que eu mais gostei Tá escrito Tem um coelhinho Escrito cute Aqui embaixo Não sei se dá pra ver E aqui atrás Na longinha Tem umas rendinhas É bem fofo Acho, se eu não me engano Foi a roupa Que eu mais gostei Tem esse legging Muito fofo Parece um que eu tenho É igual Só que o meu é de outra marca É da Zara Ó Esse aqui é da Ted Boom Também, tá? Só que o meu é da Zara E ele é parecido Eu tenho mais Isso aqui me encantou Essa rendinha E ele é verde água Ver... Meu Deus do céu Que verde água, Maria Luísa É azul marinho Tô com algum problema Parece roxo Mas é azul marinho Tem também Essa calça Que ela é tipo Assim Um rosa Mas salmão E aqui é legal Que ela pode ficar Com o pé aberto Ou se tu fizer assim Fica um pezinho E a próxima Que eu vou mostrar Viu de conjunto Só muda a cor E é a mesma coisa É a mesma coisa Com o pezinho Também Só que é assim É, foi isso De roupinhas Assim E agora Vamos a parte Berço E bonequinhos Então Primeiramente Eu queria falar Que o berço Que eu comprei É da Toki Stok A minha avó me deu Obrigada avó Uma avó me deu O berço E as coisinhas E a outra me deu Algumas roupinhas Esses aqui Foi minha avó Que me deu A avó Ele diz Obrigada Mas faz tempo Que ela me deu E eu gostei E achei que ficou Fui pro berço É pequenininho Assim Do tamanho Da minha mãozinha Daí tem um menino E a menina Junto com o berço Vem esse travesseirinho Bem macio Escrito Toki Stoki Aqui Gosto bastante Da marca Olha Aqui Na ponta Tem uma coroinha Ele é todo rosa Tinha azul e branco Mas eu prefiro rosa Uma coroinha Assim Posso Eu boto a mão Até aparece Assim ele é fininho E tem 48 centímetros Esse berço E olha que coincidência A bebê reborn Tem 47 centímetros Esse aqui tem 48 Aqui é a mesma coisa Daí Aqui dentro Vem com isso aqui Que é do mesmo tecido Do travesseirinho Pode ser usado De trocador Se eu for usar De colchãozinho mesmo Ainda tem um cobertorzinho aí Mas eu ainda vou comprar Mais um Pra garantir Esse aqui é muito fofinho Gente Eu adorei Tem os dálmatas Eu adoro Sentir os dálmatas Ele é bem grande Olha quantas vezes Tá dobrado Mas eu vou usar Mais dobradinho Assim mesmo Pra Esquentar mais Tem vários tipos Tem os que estão Segurando o coraçãozinho Uns brincando com bola E agora eu vou ler Essa cartinha Então Eu que escrevi pra ela Uma cartinha Pra quando ela chegar Eu lê pra essa Ó Vem nesse cartãozinho Com esse envelope Que combina Tá escrito assim Sofia Nós esperamos Que goste daqui Que saiba Que gostamos muito De você E que você é muito Fofinha Bem vinda Sossô Daí que tá escrito Sossô É Então pessoal Esse foi o vídeo Fiz com bastante carinho Pra vocês Se você gostou Não esqueça De deixar seu like Aqui embaixo Na descrição Se inscrever No canal Também Aqui Na descrição E Seguindo Minhas redes sociais Que sempre estarão No final do vídeo E eu tô pensando Em criar um Instagram Quando a minha bebê Reborn chegar Se vocês gostaram Da ideia Também comentem Pode dar sugestão De vídeo Que eu vou ver Se eu consigo fazer E é Espero que tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo